Na tarde de ontem, no município de Paulistana, um homem foi preso transportando ilegalmente mais de 50 papagaios. Quem vai nos trazer todos os detalhes ao vivo sobre esse caso é a nossa repórter Júlia Borges, que vai trazer detalhes pra gente a respeito dessa apreensão realizada pela polícia militar. A Júlia já está aqui, posicionada ao vivo comigo, no telão do Jornal de Picos. Olá, mais uma vez pra você, Júlia. Boa tarde. Olá, Clebson. Boa tarde mais uma vez pra você e pra todos que acompanham o Jornal de Picos. Na tarde de ontem, por volta de 3h30 da tarde, a polícia militar prendeu na BR-407, no município de Paulistana, um homem que transportava 52 aves silvestres, Clebson. Essa prisão aconteceu após, segundo o relatório da polícia militar, eles estavam realizando um blitz de rotina quando abordaram um veículo de passeio. Esse veículo de passeio era conduzido por um homem, um motorista de 50 anos, que informou a polícia que havia saído aqui de Picos e que o seu destino final era a cidade de Cícero Dantas, no estado da Bahia. Foi quando os policiais avistaram cinco caixas de papelão e dentro dessas caixas estavam 52 papagaios. Ele confirmou pra polícia que havia comprado ilegalmente essas aves aqui em Picos, que essas aves já estariam até vendidas e que ele iria fazer entrega na cidade de Jeremoaba, também no estado da Bahia. Diante disso, ele recebeu voz de prisão, ele foi autuado, de acordo com o artigo 29 da Constituição, na Lei de Crimes Ambientais. Ele confessou à polícia que já foi autuado por esse mesmo crime, mas no estado de São Paulo. Além das aves, também foi uma quantia de 837 reais, também foi apreendida pela polícia militar, Clebson.